Em menos de uma semana, nós mostramos dois casos envolvendo donos de imóveis que foram assassinados por inquilinos. Eles não queriam pagar dívidas de aluguéis em atraso, que não foram formalizados em contrato. A falta desse acordo pode trazer dores de cabeça para quem loca imóveis e representar até mesmo um risco. A Camila Rodrigues mostra pra você. Na última semana, o jornalismo da Record Goiás mostrou dois casos de inquilinos que mataram os donos dos imóveis porque não queriam pagar dívidas de aluguéis atrasadas. O mais recente aconteceu em Trindade. Geraldo Alves da Silva, de 90 anos, foi morta a pauladas depois de cobrar o aluguel atrasado de Alessandro de Souza, de 38 anos. O criminoso confessou ter matado o dono do imóvel e disse que devia três meses de aluguel, um total de R$ 2.100. O outro caso aconteceu na Vila São Luís, em Goiânia. O Circuito de Segurança mostra o criminoso de 41 anos correndo após matar o dono da casa que ele alugava dentro do carro da vítima. Segundo a polícia, ele armou uma emboscada. Atraiu o locatário até o local dizendo que iria pagar os aluguéis atrasados. Mas, na verdade, tirou a vida da vítima. O suspeito foi preso. Segundo a polícia, nos dois casos, não havia um contrato de aluguel formal. Era apenas um acordo verbal. E isso pode ser um risco para quem loca imóveis. Esse advogado especialista em direito imobiliário explica que o contrato verbal tem validade. Porém, podem surgir muitos problemas. Comprovar o contrato verbal é, de certa forma, muito mais difícil. E provar o que ficou acordado nesse contrato verbal também é muito mais difícil do que provar aquilo que está devidamente assinado. Agora, existe a possibilidade, inclusive, de se contratar uma imobiliária. Aí já teria que gastar mais dinheiro. Mas é um caminho. A imobiliária é um caminho. Ela pode, sim, evitar problemas diretos entre inquilino e locatário. Até porque quem vai ficar responsável por toda a logística, por todas as transações, vai ser a imobiliária. Porém, o contrato da imobiliária vai, naturalmente, ser um pouco mais oneroso. Porque a imobiliária vai ficar com a porcentagem dela. A recomendação é de que se faça um contrato formal, por escrito, com todas as especificações e regras daquela relação comercial. Assim, fica mais fácil cobrar pelos aluguéis atrasados, por exemplo, sem precisar bater na porta do inquilino. Existem diversos meios para que se faça a cobrança devida desse aluguel. Por exemplo, um contrato de despejo. O locador, ele pode, a partir do momento em que está todo acordado em contrato, fazer a cobrança desse aluguel. Ele pode aumentar esse aluguel, ele pode renegociar essas parcelas. Ele também pode, inclusive, mesmo não tendo nenhum contrato, ingressar com uma ação na justiça? É possível, sim, ingressar com a ação na justiça. É necessário que ele tenha um material probatório que vá sustentar aquela causa dele. Desde que tenha, por exemplo, testemunhas, gravações, qualquer tipo de coisa que comprove que esse contrato verbal, ele de fato existe. Para fazer o contrato, é preciso buscar um especialista, que pode ser um corretor de imóveis, um advogado ou até uma imobiliária. É muito indicado que você contrate um especialista para avaliar a sua situação, porque esse contrato vai ser confeccionado a partir da situação do imóvel, da situação do locador, da situação de quem está alocando, do locatário. Então, muitos fatores têm que estar em coesão para que esse contrato fique estruturado da melhor forma possível a não dar problemas, tanto para um lado quanto para o outro. E tem aquele negócio também, muitas pessoas deixam de contratar um despachante, ah, eu vou gastar ali 200, 300 reais, acaba comprando um carro todo embirado. Não quer pagar um corretor para não gastar ali uma taxa com o corretor de imóveis, acaba comprando um imóvel todo enrolado e tem dor de cabeça. Não quer contratar, não quer deixar o imóvel, às vezes, na imobiliária, porque a imobiliária vai tirar uma fatia daquele valor, aí depois, na hora dessa, acaba trazendo problemas. Meu amigo, se tiver contrato, você vai estar resguardado, porque aí é a imobiliária que vai entrar na justiça, é o oficial de justiça que vai lá, tem todos esses cuidados aí, e não cair nessa armadilha. Então, às vezes, por causa de pequenas taxas, de valores ali, a pessoa tenta assumir o controle do negócio e acaba tendo problema. Sem contar que tem um detalhe. Muitas vezes, quando você faz um contrato verbal, quando você aluga um imóvel de forma verbal e a pessoa não quer sair, você entra na justiça, muitas vezes ali o juiz fala, não, ele não tem para onde ir, você vai ter que ficar com ele aí. Muitas vezes acontece isso. Sem contar que, em caso de condomínio, apartamento, essa coisa, não tem como transferir para o inquilino. Aí, meu amigo, você vai ter uma dor de cabeça daquela, porque além de não receber o aluguel, você ainda vai ter que pagar ali o condomínio e as demais despesas. Então, é melhor buscar gente especializada para você ficar muito bem assessorado. Né, Luciana? Foi o tempo que a conversa, o acordo verbal valia. Só na época dos nossos avós que o homem cumpria a palavra. Hoje em dia, aquela conversa que tinha de homem para homem, isso não existe mais. Isso não existe mais. Hoje em dia tem que ser no papel para você se resguardar.